E duas pessoas morrem com suspeita de dengue em Cruzeiro do Sul, no interior do estado. As mortes foram registradas nas últimas 48 horas. Desde o início da epidemia, mais de 30 mil casos já foram notificados na segunda maior cidade do estado. Ainda são muitos os casos de dengue em Cruzeiro do Sul. Até agora são 30 mil casos notificados com 18 mil casos confirmados. Embora no mês de novembro para dezembro do ano passado, uma redução de 40% tenha sido registrada nos levantamentos da Secretaria de Saúde, uma questão fica no ar. Se essa redução é de fato verídica, uma vez que a população não para de contrair a doença, que já tem feito, inclusive, muitas vítimas fatais com dengue hemorrágica. Já são sete mortes suspeitas de dengue hemorrágica em Cruzeiro do Sul. Duas já foram confirmadas pelo LACEN e outras cinco continuam sob investigação. No início dessa semana, Kelvin Marcelo da Cruz Cabral, de 22 anos, foi mais uma das vítimas fatais da dengue hemorrágica. O laudo confirmatório foi realizado em um laboratório particular a pedido da família do rapaz. Nós procuremos saber. Foi colhido o material, porque senão o menino ainda estava em cima da terra, que eu não ia deixar enterrar, sem ter um laudo confirmado. Na última quarta-feira, mais uma adolescente de 13 anos de idade morreu com suspeita de dengue hemorrágica em Cruzeiro do Sul. A situação serve de alerta para a população. Segundo a coordenadora da Vigilância Epidemiológica no município, as pessoas não podem se acomodar, mas devem buscar as unidades de saúde na medida em que apresentem qualquer suspeita da doença. Se essa pessoa apresentar sinais de alarme, isso a população precisa conhecer muito bem, precisa estar atenta para que a gente possa estar evitando óbitos. Caminhoneiros fecham fronteira do Acre com Bolívia para pedir agilidade na liberação das cargas nas alfândegas bolivianas. O estopim foi à prisão de um motorista que foi agredido e preso por policiais bolivianos. O protesto aconteceu na manhã desta quinta-feira na fronteira de Hepaciolândia com a Bolívia. Caminhoneiros brasileiros fecharam todos os acessos pedindo agilidade nas alfândegas do país vizinho e a intervenção das autoridades brasileiras na defesa dos trabalhadores. O estopim para a manifestação foi à prisão de um caminhoneiro por policiais bolivianos. O motorista também teria sido agredido quando tentava retornar ao território brasileiro. Ontem o motorista chegou em volta das duas horas da manhã, foi encostar na avenida lá da Bolívia. A polícia não queria que ele encostasse, que não podia. Aí ele foi manobrar o caminhão, esbarrou num poste, o poste caiu, ele parou o caminhão, foi lá na polícia. Falou para a polícia que no outro dia cedo o patrão ia lá, ia pagar o poste, ia resolver tudo. Pegaram ele, levaram para a delegacia, prenderam ele até hoje de manhã. Hoje de manhã ele foi tentar ligar para o patrão, ele vinha vindo aqui na ponte e a polícia achou que ele ia fugir. Correu atrás dele e pegou ele aqui, na entrada do Brasil já, e espancaram ele, levaram lá para a Bolívia e prenderam ele. O caminhoneiro que não teve o nome informado foi liberado após seu patrão pagar os prejuízos na manhã desta quinta-feira. Os manifestantes denunciaram o caso durante o bloqueio da fronteira e também pediram agilidade na liberação das cargas nas alfândegas bolivianas. Segundo eles, a demora é de até três dias para liberar as mercadorias. Pode ver que o caminhão está aqui no lado brasileiro, esperando um documento que chama Mickey Last e eles não liberam. Então, impossibilita a gente ir e vir trabalhar, a gente não consegue dar produção em trabalho. Música Música Música